Música Enoque Ele é uma figura notável nas tradições judaico-crista. Enoque é mencionado na Bíblia como o sétimo patriarca depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. Ele é conhecido por ter andado com Deus e de acordo com o livro de Gênesis foi levado por Deus para que não experimentasse a morte. Enoque também é associado a vários textos apócrifos, como o livro de Enoque, que é parte do cânone de algumas tradições cristãs, como a igreja ortodoxa etíope. Esses textos exploram mais a fundo sua figura e seu papel como um mediador entre o céu e a terra, além de detalhar suas visões e revelações. A história completa de Enoque Conforme descrita nas fontes bíblicas e apócrifas, é fascinante e cheia de mistério. Enoque é uma figura enigmática, cuja vida é brevemente narrada na Bíblia, mas que também é expandida em textos apócrifos, como o livro de Enoque. Na Bíblia, Enoque é mencionado no livro de Gênesis como o sétimo patriarca após Adão. Ele é notável por ter vivido 365 anos antes de ser levado por Deus, evitando a morte. A expressão andou com Deus é usada para descrever sua relação íntima com o divino, algo que também é atribuído a Noé. O livro de Enoque, que não faz parte do cânone bíblico da maioria das tradições cristãs, oferece uma visão mais detalhada de sua figura. Esse texto apócrifo descreve Enoque como um homem de grande sabedoria e justiça, que escreveu revelações sobre o céu e profetizou sobre eventos futuros. O livro é conhecido por suas descrições detalhadas dos céus e dos anjos, bem como por suas profecias apocalípticas. Enoque também é mencionado no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, onde é elogiado por sua fé excepcional. Além disso, a tradição judaica posterior desenvolveu uma leitura apocalíptica rica em torno de sua figura, onde ele é visto como um revelador de segredos celestiais e futuros. Embora a história de Enoque seja breve na Bíblia, ela inspirou séculos de fascínio e estudos, e ele continua sendo uma figura de grande interesse tanto para os estudiosos quanto para os fiéis. O que o livro de Enoque revela sobre os anjos? O livro de Enoque é uma obra fascinante, que oferece uma narrativa detalhada sobre os anjos, especialmente sobre um grupo conhecido como os Vigilantes. De acordo com o livro de Enoque, os Vigilantes eram anjos celestiais, que se apaixonaram pelas mulheres humanas, e, consequentemente, abandonaram seus postos dos céus para viver entre os humanos. Eles tiveram filhos com essas mulheres, que são descritos como gigantes conhecidos como Néflins. Esses anjos caídos, segundo o texto, são responsáveis por ensinar aos humanos o domínio do metal, das magias, o que contribuiu para a corrupção e a violência na Terra. Como resultado de suas ações e da maldade crescente entre os homens, Deus decide enviar o dilúvio. Além disso, os anjos fiéis são encarregados de aprisionar os Vigilantes e seu líder, que ficaram conhecidos como Anjos Caídos. O livro de Enoque também descreve as viagens de Enoque ao céu, onde ele tem visões e sonhos reveladores. Ele é instruído por anjos sobre o mistério do universo, incluindo revelações apocalípticas e profecias sobre o fim do mundo. É importante notar que o livro de Enoque não é considerado parte do cânone bíblico pela maioria das tradições cristãs, mas é valorizado em algumas comunidades como a Igreja Ortodoxa e Etíope e continua a ser um texto de grande interesse para os estudiosos e entusiastas da religião. Quem era o líder dos Vigilantes? O líder dos Vigilantes, conforme descrito no livro de Enoque, era um anjo chamado Azazel. Ele é frequentemente identificado como Lúcifer ou Lumiel, figuras associadas à luz de Deus ou ao portador da luz. No contexto do livro de Enoque, Azazel é retratado como o principal responsável por liderar os Anjos Caídos em sua rebelião contra as leis divinas, ensinando aos humanos conhecimentos proibidos e gerando os néfrins. Outra fonte menciona Samyasa como o líder dos Vigilantes, que incitou os Anjos a se unirem a ele na descida terra para conviver e procriar com as mulheres humanas. Essas narrativas são parte do rico tapeçário de histórias e tradições que cercam a figura de Enoque e os Anjos Caídos na literatura apócrifa. Qual foi o destino dos Vigilantes após sua rebelião? Após a rebelião dos Vigilantes, o livro de Enoque descreve um destino sombrio para esses Anjos Caídos. Eles foram julgados por suas transgressões e condenados por Deus por terem ensinado conhecimentos proibidos aos humanos e por terem gerado os néfrins. Como punição, os Vigilantes foram aprisionados em abismos e cavernas na terra, onde permaneceriam até o dia do julgamento. O livro detalha que os Vigilantes foram acorrentados e confinados em locais de escuridão e tormento, onde sofreriam até a chegada do julgamento final. Essa narrativa ressalta a gravidade de suas ações e serve como um aviso sobre as consequências da desobediência às leis divinas. A história dos Vigilantes é uma das muitas que compõe o rico mosaico de tradições e lendas associadas ao livro de Enoque e à literatura apócrifa. De acordo com as fontes bíblicas, os néfrins eram uma raça de gigantes ou seres poderosos que existiam antes do deslúvio. A Bíblia menciona que eles eram resultado da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens e eram conhecidos por sua força e renome. O destino dos néfrins após o dilúvio é um tema de debate entre os estudiosos e teólogos. A interpretação mais comum é que os néfrins foram exterminados pelo dilúvio, assim como a maioria de outras criaturas e pessoas que não estavam na Arca de Noé. No entanto, há referências bíblicas que sugerem que os néfrins ou seres semelhantes a eles apareceram após o dilúvio. Como é o caso dos anaquins, que são descritos como descendentes dos néfrins e habitavam a terra de Canaã. Essas narrativas indicam que, embora o dilúvio tenha sido um evento catastrófico que limitou muitas formas de vida, a linhagem dos néfrins de alguma forma persistiu e foi reintroduzida na história bíblica posterior. É importante notar que essas histórias são interpretadas de maneiras diferentes dentro das tradições religiosas e não há um consenso absoluto sobre o assunto. Quais são os livros escritos por Enoque? O primeiro livro de Enoque, ou Enoque Etíope. Este é o mais conhecido e é uma obra pseudoepígrafa que contém literatura apócrifa judaica. A versão completa mais antiga que temos é uma tradução etíope de uma versão grega anterior. O livro inclui histórias de anjos caídos, gigantes canibais e revelações sobre o fim do mundo. Ele é composto por várias sessões que abordam temas como a queda dos anjos e as viagens celestiais de Enoque e sermões sobre o apocalipse. Segundo livro de Enoque, ou Enoque Slavo, menos conhecido que o primeiro. Este livro é uma extensão das tradições enuquianas e explora mais a fundo a figura de Enoque, incluindo sua ascensão ao céu e as revelações que lhe foram dadas. Terceiro livro de Enoque, ou Enoque Hebraico, este livro é encontrado na literatura hebraica e discute principalmente as experiências e visões de Enoque no céu, bem como as transformações no anjo Medatron. Esses textos são considerados apócrifos e não são incluídos no cânone bíblico da maioria das tradições cristãs, mas têm um papel importante em certas comunidades religiosas e são de grande interesse para estudiosos da religião e da história antiga. O que as tradições judaicas dizem sobre Enoque? As tradições judaicas têm uma visão especial de Enoque, considerando-o uma figura de grande sabedoria e piedade. Segundo Tanakh, que é a Bíblia hebraica, Enoque é descrito como um homem que andou com Deus e que foi levado por Deus evitando a morte. Esse evento extraordinário de Enoque ser levado por Deus é o único e gerou muitas interpretações e estudos rabínicos ao longo dos séculos. Além disso, Enoque é venerado no judaísmo e é considerado o autor do livro de Enoque, também chamado de escriba do julgamento. Embora os livros de Enoque sejam considerados apócrifos e não façam parte do cânone judaico, eles eram valorizados até cerca do ano 200 d.C. e faziam parte do corpo bíblico hebraico antes de serem removidos por razões diversas, incluindo política. A figura de Enoque também inspirou muitas fábulas em Midras Reim, que são estudos rabínicos mais aprofundados. Esses estudos muitas vezes exploram o significado por trás da vida relativamente curta de Enoque, que viveu apenas 365 anos, uma duração considerada curta para a época segundo o livro de Gênesis. Enoque é uma figura que transcende a narrativa bíblica, influenciando a cultura popular e estando presente em muitas tradições judaicas e cristãs. a obra de Gênesis. A obra de Gênesis. a obra de Gênesis. A obra de Gênesis. Obrigado.